Cuidado, pode ser o Sérgio Malandro. Isso que é o perigo. Agora, sabe uma curiosidade que eu tenho? Como vocês se conheceram? Você sabe, você lembra? Eu estava fazendo um concurso de... Miss Objetiva. Miss Objetiva, é. E Fluminense. E aí tinha a Elk Maravilha na... E aí tinha que desfilar e eu estava representando o meu colégio. E nessa época ele estava namorando uma menina chamada Jaqueline. Ih, vai começar, vai começar. Jaqueline, vai. Vai contar tudo, hein? Não, agora conta, por favor. Era Jaqueline nessa época ou não era outra? Jaqueline, era Jaqueline. Aí eu acho que a Jaqueline estava desfilando também. Era uma coisa assim. Tirou o segundo lugar. Não, ela não tirou o segundo lugar, não. Tirou? Não foi desclassificada. Não, não foi não. Não, eu tenho a foto, ela não estava com o segundo lugar. Não estava em segundo lugar? Não, não. Nem terceiro? Não, também não. Não, ela é xuxa, pô. E aí eu sei que, eu achava que eu nunca podia, porque tinha mais de cinquenta e poucas pessoas, sabe? E eu estava representando o meu colégio. E aí quando essa pessoa até falou assim, eu já estava me preparando para ir embora. Eu já ia, falei, pô, muita mulher bonita, não tem nada a ver, eu estou aqui representando o meu colégio, não vai dar em nada. E que era o São Judas Tadeu, que hoje virou Santa Mônica, lá em Bento Ribeiro. Sei. E aí o cara falou assim, a pessoa que ganhou tem um colégio como seu padroeiro. Falei, não sou eu, né? E aí falou o nome de São Judas Tadeu, e como ele é muito devoto de São Judas Tadeu, ele foi me falar parabéns, não sei o que, dizer que ele era devoto, não sei o que lá. E a gente começou uma amizade ali. A gente começou a se falar por ali. E a amizade que eu tive com ele foi imediata, não foi um negócio tipo assim... Você olhou e já falou, pô, esse cara é legal. O jeito dele falar, o jeito dele chegar, e ele foi falando esse negócio da fé dele, né? Tanto é que o Serginho, o Serginho Tadeu e tudo, por causa do São Judas Tadeu. Eu ganhei uma imagem de São Judas Tadeu na fundação, que foi ele que me deu. Sempre a gente tem essa coisa do São Judas Tadeu que me acompanhou, que eu acho que na realidade foi ele que me juntou, o Serginho, entendeu? E de lá pra cá a gente não se soltou mais. Já era assim? Já era assim? Não, era pior. Era pior? Não, aí foi o seguinte, eu tinha que levar no Cidade contra a Cidade uma mulher loura e uma mulata e uma morena pra representar o Rio de Janeiro. Aí a gente pensou logo, vamos trazer a Xuxa que ganhou o Miss Objetivo, aquela loura linda, bababá, bababá. E levamos a Solange Frazão, Solange de Couto, que era a mulata do Sargento Teles. Solange de Couto. E levamos uma morena, que foi a... Acho que foi até a Jaqueline, ou foi a Jaqueline, ou foi a Vila. É a Vecida Jaqueline, eu acho que foi a Jaqueline. Aí a Xuxa firmou sucesso lá mesmo. Não, mas a gente... Fala a coisa. A gente começou a ensaiar. A gente ensaiava nas ruas mesmo. A gente pegou um prato, comprou um prato. Não comprou, a gente alugou um prato na padaria. Se quebrasse, a gente teria que pagar. Porque tinha umas coisas que a gente tinha que jogar prato um pro outro. A gente ficava ensaiando na rua. E a gente fazia umas coisas assim. E aí ele disse assim pra mim, olha, a gente vai ganhar um carro. E aí a gente divide, vende o carro e divide. Eu falei, não, eu não quero o prêmio, eu só quero o seguinte. Como eu sou modelo e minha imagem conhecida e não meu nome, eu quero que você faça de alguma maneira que meu nome seja conhecido. E aí ele falou, sério? Você não quer grana? Eu falei, não. Então, pode deixar comigo. Então, cada vez que eu ia aparecer, ia fazer não sei o que lá, ele gritava muito meu nome. Ele falava muito meu nome desse jeito dele, exagerado. E aí, terminando a coisa, a gente ganhou. Terminando a coisa, eles ganharam um carro, dividiram entre eles, porque tinha lá não sei quantas pessoas. Juro, você não quis mesmo? Não, eu não queria. Tinha mais 15 pessoas pra dividir. Pantera, Belício. E aí ele chegou, o Bocão também tá. Aí ele também chegou e o Silvio Santos chamou ele no mesmo momento, porque adorou o jeito dele pra contratar ele. E aí ele quis me levar. Não, não, peraí, peraí, vou te mostrar a minha irmãzinha. Ele veio comigo. Aí o Silvio perguntou pra ele se queria trabalhar e tal. Ele falou, pô, uma boa, eu e ela, porque a gente faz uma dupla legal, olha só, que não sei o que. E aí ele falou, qual é seu nome? Eu falei, Xuxa. Ele falou, não, seu nome mesmo. Eu falei, é Xuxa mesmo. Ele, não, seu nome. Eu falei, Xuxa. E eu falava, Maria da Graça. Eu falei, a Maria da Graça. E ela, não, é Xuxa. E eu, Maria da Graça. E aí ele falou assim, não, mas eu gostaria de contratar você, não ela. Jura? O Silvio Santos. Olha que visão empresarial. Olha que visão empresarial do Silvio Santos. Mas eu sei, eu falava com isso até hoje, eu li com ele no camarim. Eu falei, ô Silvio, você tinha o Sérgio Malandro e a Xuxa lá na bancada. E você escolheu o Sérgio Malandro. Que visão. Ele falou, você tava louco. Só pode, porque... Mas que legal essa coisa de você. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.